Fala, rapaziada. Papo reto na voz. Irmão, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de saber o que acontece por dentro da gravação, né, mano? Quero saber o que acontece. Tem aquelas picuinhas. Pá! E tô aqui, ó, na gravação do Guerra Civil. Tá a tropa toda em peso aqui. Bigode, Ortega tirou a barba, né, irmão? Tá aqui o filho dele aqui. Aí, careca, fez aniversário e foi pro... Mas deixa quieto. Então, rapaziada, irmão, esse aqui é o Marquinhof. Carro, é Marquinhof, Marquinhof. Então, rapaziada, vou falar pra vocês, o bagulho, o couro vai comer aqui. Eu quero pegar esse pedacinho, né, irmão? Vou chegar mais pra cá. Então, o que acontece, irmão? Tô pegando aqui... Negutinho aqui atrás vai ser amassado, né? Mas tamo junto, vai ter o Diego e ele vai ser amassado. Tamo ali pegando a gravação. Tá o monstrão ali atrás também, ó. Irmão, parceiro, o couro vai comer. Então, aqueles piques, fica aí até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve e vamos que vamos. Então, rapaziada, já vai anoitecendo. Tô mali gravação, tá ligado? Mano, os caras tão tirando onda. Representa. É isso que eu quero, papá. É só me chamar que eu vou. É só me chamar que eu vou. É isso que eu quero. Tá a tropa toda em peso aqui. Valeu, rapaziada. Nós vamos passar mais coisa pra vocês. A gente vai começando melhor. E vamos que vamos, irmão. E toma ali gravação. Vamos que vamos. Fala, rapaziada. Papo reto na voz. Irmão, que bagulho doido. Hoje, irmão. Caralho, a gravação do Guerra Civil, mano. Os caras tão tirando onda. Os caras fulacham. Papo reto, vou dar um papo pra vocês, irmão. De perto é melhor ainda. De perto é melhor ainda porque os caras representam. Os caras tiram onda. Irmão, as gravações. Aí, eu tenho muito o que aprender. É por isso que quando eu vejo os caras, eu vou levando como exemplo a minha série, entendeu? E hoje eu vim aqui na gravação, fui convidado pelos caras. Toma aí. Toma forte. E, ó, você que às vezes, irmão, tá com a série nova, quer começar. Tá começando a série agora. E às vezes quer uma pessoa, se quiser me dar oportunidade pra mim aí conhecer a tua série, pra falar sobre a tua série, pra vir por trás dos bastidores, só me chamar que eu vou, valeu? Papo reto na voz. Vou chegar pra cá que eu quero pegar a geral. Isso aqui é a tropa do JN. JN tá aí. Guerra Civil. Birico. JN Birico. Então, rapaziada, Guerra Civil hoje é a gravação dos caras. Fica no canal, deixa o seu like, se inscreve, compartilha e comenta pra geral, tá ligado? Paulo André. Da tropa toda, é a gravação, isso aqui eu faço nos bastidores, mano, das gravações pra vocês verem como é que é que acontece, entendeu? Rua tá parada, lotada pros caras poderem gravar. Eu vou te falar, ritmo quente, chapa quente, irmão, chapa quente. Mano, comenta aqui, comenta, Birico, comenta aqui. O que que você acha que vai sair nessa gravação? O que que vai acontecer, Birico? Escreve, comente, curte, espalha pra todo mundo. Papo reto na voz, tem que espalhar a minha, papai. Ai, calica. Posso espalhar, papo reto? Ah, tá de sacanagem, Birico? Vou até sair perto dele, vai um besteira. Então, rapaziada, fala pra você, dá a moral de cria, deixa o seu like, se inscreve. Isso aqui, mano, é o que eu faço nos bastidores das gravações, tá ligado? Pra você ver como é que é e vão pegar mais, irmão. Vão pegar mais. Eu não posso gravar lá porque os caras, mano, tá cantando um pagode, valeu? Mas depois eu mostro mais pra vocês, valeu, rapaziada? É, rapaziada, eu tô mandando gravação aqui, ó. Olha como é que tá. Tudo fluindo. Olha a gravação. Os caras voltaram pra Jota. A prova do caçador voltou pra Jota e olha como é que tá. Tá. Aí, ó. Ó, perdeu o seu blast. Aí, ó. Olha o sigurança, como é que veio. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu te pergunto. É, mano, tá bom. Aí, ó. Tá. Tá. Aí. Aí, ó. 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 Aí, ó.